Para realizar um novo cadastro de PDV, isso é, um novo cadastro de uma frente de caixa, suponhamos que você possua dois, três ou mais caixas na sua empresa, acesse o módulo Ponto de Venda, Cadastro, selecione a opção Novo PDV e você poderá dar um nome para este PDV, o nome fica a seu critério, deixar o status dele como ativo ou não e selecionar o ponto de impressão que é referente a sua impressora, no momento eu não tenho nenhuma cadastrada, porém, o ponto de impressão que você selecionar aqui é onde será impresso o relatório de fechamento do caixa, quando você fizer o fechamento dele no final do dia, se você faz o fechamento diário no final do mês e assim sucessivamente. Para salvar, selecione a opção Salvar.